Fala galera beleza achamos mais uma localização do peixe lendário aqui nessa região aqui bem aqui abaixo da cidade aqui tem um vamos tentar pescar ele aí toma cuidado aqui tem que pescar de cima de uma linha de um trem aqui e eu acho que o trem passar aqui pega na gente então vamos ter cuidado aqui oi oi pegar a vara aqui E aí o especial de rio é essa mesmo é essa mesmo então eu tenta pegar ele aí ok bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Calma rapaz O que é isso? o que é o que é? O que é o que é? Vai, vai, três. Outra aí vinha. Aqui pega aqui. O agate, o agate. Novembaros de trem, vai dar uma boa ou não? Ah, esse peixe não quer, não quer ir comigo não. Vamos lá. Tá tensionando demais. Olha lá, sabia. Nossa senhora. Vamos treinar a vinha. Vamos. Calma, rapaz. Vai, 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 vai. Caralho! . 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 olá olá e aí Vai vir aqui nessa agência de correio. Mas... Vou cortar um caminho aqui. Se vir um trem deu ruim. Nossa, minha compensa aqui, tá? É meio caro, hein? Vou botar um chapéu aqui pra ver se... Vou botar um chapéu. Vou botar um chapéu. Vou botar um chapéu. A ver, vai vir aqui. Ó, vai vir aqui. É isso aí. É isso aí. Ai mano, como você não dá para ir ver a rua? Vou tentar de novo aqui Ah É, falta só 10 agora Não, 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 não Vamos ver se tem uma correspondência aqui Então é isso aí galera, vou deixar o vídeo por aqui Faltam 10 É isso aí, valeu, falou e é nóis